A parte o casto, o rosto, o rosto, o rastro de sonhar Amasse a mata, amate, amasse a dor Amasse o mar do pasto, devasse o amor Apague a luz do quarto, pague pra amar Arre o leito, leito de amor Acenda a velha e velha o barco pra partir E dance culto e reine sem nenhum porvir Que a noite já morreu, e já morreu sem dor Que a noite já morreu, e já morreu sem dor A dor morreu na virada da maré Até quando der devagar nessa maré Até quando Deus quiser Navegar nesse lugar, me encontrar nesse luar Até quando afogar, até quando morrer Navegadora de irá do mar Do mar do amor Do mar do amor A dor morreu na virada da maré Até quando morrer Até quando morrer Navegadora de irá do mar do amor 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 Do mar do amor